E aí pessoal, tudo bem? Novo episódio do Eurocomics, o canal do YouTube em que você encontra o melhor do quadrinho europeu. É sobre ele, Gilles Jourdan, personagem dos quadrinhos belgas, um detetive que foi criado em 1956 por Maurice Thillieu. É uma HQ cheia de humor, aventura, suspense, muito legal. Então a gente espera você lá no Eurocomics com a sua inscrição no canal, seu like, seu comentário, que é muito importante. E dá só uma olhada na quantidade de coisas que a gente trouxe para mostrar sobre o herói. Beleza? A gente te espera lá no Eurocomics com o novo episódio do Gilles Jourdan. Gilles Jourdan